O Conselho Nacional de Justiça realiza seminários sobre direito à saúde a partir da próxima segunda-feira. Os participantes vão debater a judicialização da saúde, como demandas por remédios, negativas de atendimento em hospitais, assim como medidas para dar maior agilidade ao julgamento desse tipo de ação. Começa na segunda-feira um seminário promovido pelo Conselho Nacional de Justiça sobre direito à saúde. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministro Joaquim Barbosa, fará a abertura do evento que será realizado no Tribunal Superior do Trabalho. Durante os dois dias, os participantes vão debater a judicialização da saúde, como demandas por remédios, negativas de atendimento em hospitais, entre outros, assim como medidas para dar maior agilidade ao julgamento desse tipo de ação.